Chama o pé de ouro O nome que é 3 e 7, 12 eventos, não deixou Essa aqui é a nossa, o Brasil é sucesso Chama, 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 chama o pé de ouro Chama Eu tô de saco cheio dessa rotina Não vou dar seu jeito, vou sair da sua vida Não vou ficar em casa e você na corrupção Tipando o meu amor, recebendo traição Amor, relaxa De pouquinho, de pouquinho eu vou rodando, tenha calma, amor Penso um pouco em mim Sozinho não sei viver, sem você o que será de mim? Então me deixa, deixa Melhor ficar solteiro do que ter dor de cabeça Deixa, deixa Eu caso com uma barriga e fica tudo beleza Deixa, deixa Melhor ficar solteiro do que ter dor de cabeça Deixa, deixa Eu caso com uma barriga e fica tudo beleza Vai pé de ouro Porque aqui tem que eu chamo Chama, chama, fala, beleza Flaminha, chau De saco cheio dessa rotina Não vou dar seu jeito, vou sair da sua vida Vou ficar em casa e você na corrupção Te dar do meu amor, me recebendo traição Amor, relaxa De pouquinho, de pouquinho eu vou rodando, tenha calma, amor Penso um pouco em mim Sozinho não sei viver, sem você o que será de mim? Então me deixa, deixa Melhor ficar solteiro do que ter dor de cabeça Deixa, deixa Eu caso com uma barriga e fica tudo beleza Deixa, deixa Melhor ficar solteiro do que ter dor de cabeça Deixa, deixa Eu caso com uma barriga e fica tudo beleza Hoje deita dinheiro no Tulipo Clube Todo mundo convidado hoje no Tulipo Vamos fazer o chama Vai pé de ouro Vai pé de ouro Vai pé de ouro Vai pé de ouro Vai pé de ouro